Música Amém. 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 Porque você sabe, eu digo, todo o tempo, na vida de um homem, quando Deus fala, o que ele viu, é que Deus viu. Às vezes, há algumas coisas que Deus vê que você não viu. Então, ele marcha com o Senhor, ele ia todo o tempo com Jesus, mas quando sua vida era reclamada, ele não viu, ele não viu, é que Deus viu. Porque a cada vez que nós temos as orientações de Deus, nós temos que ir, porque Deus te conhece mais que todo o mundo. Ele te conhece mais que sua mulher, ele te conhece mais que seu marido, ele te conhece mais que seus filhos, ele te conhece mais que seus filhos, ele te conhece mais que sua família. Nós estamos em pleine service. Nós estamos em pleine service. O que é o nosso tema? Attaquer os campos de... Mandian. 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 Não, mas não há um mandian, são os campos de... Todos nós vamos lá, todos nós vamos lá, todos nós vamos lá, mandianos. Não há um mandianos, mas são os mandianos. Nós vamos lá, mandianos. Amém. Amém. Não há um mandianos. Não há um mandianos. Não há um mandianos. Nós não estamos aqui para combater os mandianos. Mas um mandianos, ele tem que nos soutenir. Mas os mandianos não têm que nos soutenir. Mas os mandianos não têm que nos soutenir. Amém. 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 Mas quando o inimigo foi detalhado, é então que David a derrubado. David era agora obrigado a atar a coisa que ele tinha a conhecimento. Mas aqui quem é o Madianite? O Madianite é um dos filhos de Abram. Eu repito como me debaixo de Abram, porque há pessoas que não conhecem que Abram havia três filhos. Há Sarah, Isaac e Jacob, e a descendência dos 12 tribus israelenses. E há também a 2ª Femme Abram, que se chamava Agar. E por Agar, há Ismael que ele saiu. E por esse Ismael, há a descendência dos que nós chamamos hoje de Zara. Ele saiu Ismael. Mas em Sara, há Israel que ele saiu. E o 2ª Femme Abram. E as irmãos que ele saiu. E as irmãos que eles saiu. E as 3ª Femmes, é o Ketora. E há 6 filhos. E as irmãos que eles saiu. E as irmãos que eles saiu. é que nós somos a descendência que é saída de Keturá e é lá que há um equipe não é que o equipe da família é o que nós chamamos de combate do sonho vocês compreendem que os filhos que saíram de Agar e os filhos que saíram de Keturá todos, eles têm a haia contra Jacob e seus filhos porque a promessa que você deu a Abraham não irá Ismael nem aos filhos de Keturá mas a promessa de salutar de Isaac e Jacob e é o que é tornou os filhos de Ismael e a haia começou eles vão se poser a question eles vão se poser a question porque simplesmente Israél porque todo o tempo Israél e é lá que o combate de Israél é que é Israél no chão nós somos Israél no chão nós somos Israél no chão e nós somos Israél no chão Israél no chão Israél no chão tudo o que Israél a vécu físicamente nós somos Israél no chão é o que nós vivemos espirituais todos os combates que nós temos são os combates que residem no sang porque tudo o tempo porque desde a destina nós somos E aí, há alguma coisa que o Senhor havia preparado para você. Agora, no sonho da família, há um Espírito que não te deixou nunca avançar porque, de vez, se diz por que ele? Por que ele? Eles combateram no sonho. E agora, por que agora, a Bíblia diz assim, Israél como um Pape de Dio, ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe, você compreende muito bem o message, nós vamos a priar durante 21 dias. Então, eu não estou pressa, nós vamos a ler tudo o sombra para que você compreende. Porque se você não conhece a palavra, você não pria e você não cibirá jamais a cibir. Porque todos os que estão morridos e vão lutar, como eles vão lutar? Porque hoje, há pessoas que priam vaguadamente. Para que eles não batem, eles precisam, eles precisam, Então, nós estamos nos prions, mas as coisas não mudarem. Não mudarem, mas as pessoas que não mudarem. Mas as pessoas que não mudarem. Diz-me um amém. Amém. Não, um grande amém. Ele diz que não lutarão nunca israelíes na paz. Porque ele que recebeu a pérdido a promissão de nosso antigo de Abraham. Isso é que é a vida chrétiena. E a vida chrétiena. Quando você se tornou um filho de Deus, você tem acesso à a promissão de Abraham. Porque quando nós cumprimos em Jesus, nós vamos a vida chrétiena. E você tem acesso a a promissão de Abraham. E quando você se tornou um dos heritais da promissão, agora é o que o combate vai começar. Agora é o que o combate começa. Diz-me um amém. Não, um grande amém. Amém. Mas agora é o combate. Primeiro, por que o combate começou? A Bíblia diz versículo 1. Os seus filhos dos heritais que os filhos deram os doí então e o entregue dos heritais entre as mães de Amém. São 7 anos. E aí, os inimigos estão com os com os ão Há um momento, nós cometemos os pecados como um outro, mas há um momento na vida, você deve voltar atrás, você diz que eu tenho tantos erros que eu não podia fazer, mas como eu não podia fazer esse pecado, não, mas não podia fazer esse pecado, não, mas não podia fazer esse pecado, não, mas não podia fazer esse pecado, e agora como eu vou avançar com o Senhor, você deve começar a renunciar a todos os pecados, porque toda pessoa na sua vida, e depois que você começou a renunciar a renunciar, você teve muitas pecados, muitas erros, nós todos nos passamos por lá, eu estava na renunciar, mas eu cometia os pecados, mas eu tenho um momento, eu tomo a decisão, não, eu preciso me conformar a minha palavra, porque segundo essa escritura, enquanto eles saibiam de marchar na fé de Deus, e como eles saibiam de marchar na fé de Deus, Deus estava com eles, mas o dia que eles saibiam de marchar na fé de Deus, na Bíblia diz que Deus nos livraria entre as mãos da minha fé de Deus, é que Deus nos livraria entre as mãos da minha fé de Deus, é porque nós devemos nos perguntar na fé de Deus, porque minha filha é livrada? que eu fiz? e quando eu fiz a revelação, e todas as fatos que eu tivemos, eu tenho que começar a reparar isso, e quando eu fiz a revelação, eu tenho que falar com Deus, e quando nós fizemos, Deus nos livraria, e quando eu fiz a revelação, e quando eu me reconciliai, quando eu fiz a revelação, David disse assim, eu tenho que falar, eu tenho que falar, um povo, Deus admet ainda, em sua presença, e quando eu fiz, tenho que falar, eu tenho que ler a presença de Deus, e quando eu fiz me reconciliai com o Senhor, eu deveni um homem feliz, porque Deus me admira em meu ambiente, ainda em sua presença, é que na presença de Deus, não pode provocar minha vida, na presença de Deus, Não há nenhum espírito com a minha vida. Por que eu sou com o Senhor? Nós somos muito maisons. Diz-me amén. Amén. Mas o verbo que vocês estudem hoje, é o verbo livrar. Os amigos, eles são capazes. O verbo? Livrar. Quem pode me definir o verbo livrar? O que é o verbo livrar? Você disse que na classe, hein? Mas você vai ter um todo o mundo. Como eu não vi tudo. Tu étais à l'école, mas por uma simples questão, tu... Mas você vai ter um todo o colis, não é? Mas você disse que... Agora você vai ter um todo o colis. Agora você vai ter um todo o colis, e agora você vai ter um todo o colis? Nós somos um todo o colis. Quem pode me definir um todo o colis? Vamos lá. Hein? O colis é um todo? Hein? Se você quer ver... Escolis uma definição simples... Livrar. Ou você vai, Ele vai dar uma colisinha a quem está achando ou a enviado. Ou, ou seja, vai dar uma polis. A quem está achando ou a enviado. Ou, ou seja, vai dar um certo. Ou seja, isso é o mesmo. Não é verdade? Tipo, isso é uma definição simples. Agora, você vai dar um todo. Agora, você vai dar um todo. Livrar, o que? que não permite alguém que seja uma autoridade você está compreendido? ou quem não tem compreendido? diz-meu amém há um versículo que ele diz também nós vamos ler rapidamente 1 Coríntia se eu vou te ver, eu acho que 1 Coríntia 1 Coríntia, capítulo 5 1 Coríntia, capítulo 5, versículo 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 5 qu'un tel homem soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus parodi Seigneur ça c'est l'apôte de Paul qui parle à l'église de Coríntia Essa é a gente para fazer uma igreja na Coreia. E se alguém está tentando cometer um scandale na igreja... Ele diz que um tal homem seja livrido a Satan. Se alguém te livra a Satan... Tu deviens sob autoridade de Satan. Tu deviens a prioridade de Satan. Mas, porquê? Porque você está livrindo um tal homem? Porque você está livrindo um tal homem. Não é para você desmães. Não é para a crescimento. Não. Mas, porquê? Ele diz que livrindo um tal homem para a destruição de Satan. Porque quando alguém está livrindo um tal homem, é para a destruição. E assim porquê? Quando Deus livrindo um tal homem entre os mesmos de Madiô... Ele diz que ele está livrindo um tal homem entre os mesmos de Madiô... Ele diz que ele está livrindo um tal homem. É porquê que o Estado vende um tal homem para a destruição do Israel. Quando você está livrindo um tal homem, tudo o que você produz um tal homem, será destruído, Ele deixa você produzir com tal homem. Ele deixa você servir com tal homem. Ele deixa você bater o marinho. Fale, vire te esmerdi, te marie! Sempre que você teve uma pincelidade, você pode ter um filho? Você não fazemos o filho. Você tem o filho. Você tem o trabalho. Você trabalha até a fim. Tem o tempo de rirro. E aqui, ali. Você não fazemos o filho que você acebou. Você tem o filho. Você pode se amar como você quiser. Você pode trabalhar. E eles estão lá em vez em vez de te olhar. Mas os dias da produção, é então que esse espírito se lève. Por que você vê que tem pessoas que podem trabalhar. Quando você vai ao trabalho, ele não vem. Você se levanta às 5 horas. Você se levanta às 5 horas. Você vai trabalhar. Nós te deixamos trabalhar. Mas nós te atendemos o tempo da récolta. Diz que você tem a paio, o espírito de Mariana está ali. Agora, a despensa começa. Você se pergunta se você, mas se eu tenho dinheiro? Eu não sei o que vou fazer. Mas todos os dias de governo. Eu não sei o que vou fazer. Mas eu não sei o que vou fazer. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Não tem o espírito de Mariana. Mas não tem a semência. Mas não tem o tempo de se amar. Mas não tem o tempo de se amar. O tempo de se amar. Até a final. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Quando você vai ao recolter, eles chegam para destruir a produção. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Você pode ver a grossalidade. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Mas não tem o espírito de Mariana está ali. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. O que você quer que faça? 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 Mas para onde? Você quer chegar ao marido para que a sua filha produzida? Ele é filha. Isso é o espírito de Madianites. Ele te deixa dentro de semer. De fazer tudo que você quer que faça. Mas o que você quer que faça? Que você não beneficie de sua produção. Isso é porque mesmo na vida chrétiena você começa a te prestar. Des anos e anos. Você quer que o Senhor. Você quer que faça? O que você quer que faça? Que a sua filha? Quando a pédédiction começa a viver. Quando a pédédiction começa a se aproximar. Quando a torno de meu irmão começa a se aproximar. Ele te põe a cometer uma bêta. Quando você continua a ter uma salva. E se torne o meu irmão. Mas você quer que faça? Isso é que você quer que a produzida. Ele teinnizou o que o Pocos aqui? Porque o fiança, é algo que você estava tentando de semer, e mesmo que você te marie, você não compreende nada. Quando você combina com os animais, seus comportamentos mudam. Você deviais insolente, embolido, porque antes não era assim. Isso é o espírito de Madianite. Isso é o espírito de Madianite. Que vem desde o que você produziu. Amém. O que podemos livrar? Porque nós falamos do verbo de livrar. O que podemos livrar? Uma marcha. Certo? Amém. Certo? Certo? É lá que eu compreendi. Que quando você fala de livrar Israël entre os mesdames de Madian, que o Israel é tornou uma marchandise? Não é uma marchandise querem livrar. Que quando a pessoa livre, ele tornou uma marchandise. Antes de ser livrido, você deve ser achetado. Por isso há muitos filhos de Deus que são vendidos. Você é já achetado. Você é devenu a prioridade de alguém. A prioridade de uma divinidade. A prioridade de um poder. Então quando você viver em uma divina, você não decidir. Quando você devia fazer uma divina, você não choveu que ele não vai ter 5 euros, não vou mudar. que você decide. É por isso que há muitos homens que são já vendidos. Você vai espousar uma mulher que já foi vendida em sua família. Você vai espousar um homem que já foi vendida em sua família. Mas todas as circunstções de sua vida, todos os combates de sua vida estão também em sua vida. Você vai compartilhar uma vida com alguém que já foi vendida. Você te pergunta a pergunta mas por que os filhos são malas? Mas porque você te maria com alguém que já foi vendida em sua família. Amém. Não, um grande amém. Mas por que nós vendemos alguém? Porque nós vamos fazer uma vida. Ok. Nós vamos clôturar lá e nós vamos prestar. Mas por que nós vamos fazer uma vida. 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 Parou do Senhor. Amém. Ele chama o berger Ele diz que você devem ser os mesbrébios Ele diz que você devem ser os mesbrébios Os mesbrébios são quem? É todo filho que saiu da família Ele devem ser os mesbrébios de casa Ele devem ser os mesbrébios de casa E um mesbrébios de casa Tem um senhor de família Ele diz que ele diz que ele diz Vamos nos mesbrébios Vamos nos proteger mesbrébios Vamos nos vendermos impunemente Vamos nos vendermos injustamente Vamos nos vendermos injustamente Vamos nos vendermos injustamente Tem um filho que são vendidos injustamente Sem causa Tem um pai que diz a seus filhos Ele tem um pai que diz a seus filhos Ele tinha 5 filhos Ele dizia todo o tempo Ele tem um pai que diz a seus filhos Ele diz que ele diz a seus filhos Ele diz que ele diz a seus filhos Ele diz que ele diz a seus filhos Entendamente Like Ele diz que ele diz o filho Ele disse 또 eis nestes filhos Ele diz a seus filhos Ele diz que ele diz a sua filhos Ele vence a sua filhos Ele diz a sua filha Ele diz que ele diz vence Ele diz que ele diz a sua filha Ele te pôsse à hair teu marido à la maison Mas tu não divorces Mas tu vas me coucher Avec tes sons par-ci par-là Porque tua filha foi vendida Voilà pourquoi tu diras Revenez-se à moi Revenez-se à moi Dis-moi amén Écoutez-se que la Biblia dit Qu'est-ce qu'ils vendent à mes brebis Il se dit Je suis riche Ce que compte ta vie est prévendu Parce qu'il y a eu quelqu'un dans la famille Qui a décidé de vendre vos vies Mais tu m'as dit Je suis riche Voilà pourquoi vous allez constater avec moi Qu'il y avait beaucoup de parents qui étaient riches Mais tu m'as dit qu'il a mis son Aujourd'hui Qu'est-ce qu'il est là ? Les enfants souffrent Et la majorité des enfants qui souffrent Ce sont des enfants dont leurs parents avaient beaucoup d'argent Et ils n'avaient pas à mes brebis Parce que c'était l'argent qui était dans des sources maléfiques C'est pourquoi nous appelons l'héritage maléfique Tu ne connais pas la source de cet argent Mais tu mangeais Tu buvais Tu t'habillais Tu allais à l'école Voilà pourquoi Maintenant que tu as tes diplômes Tu peux aller chercher un travail Il te laisse étudier Il te laisse le temps d'étudier Tu sers tes études Tu as tes diplômes aussi Maintenant pour récolter Cette espèce-là commence à te réclamer Tu peux aller chercher un travail Les gens qui n'étaient pas intelligents Ils trouvent le travail facilement Les filles qui ne sont pas belles avec qui aimerait ce qu'ils se voient les tels Mais ils trouvent le mariage facilement Même toi qui ne crois plus belle que les autres Parce que quelque part il y a l'argent que tu manges Qui commence à te réclamer Tu ne peux pas trouver un bon mariage Avec tes diplômes Mais tu n'auras jamais un bon travail Pourquoi parce qu'il y a un esprit de Madianite dans ta famille Qui te réclame Voilà pourquoi Dieu ira à Israël Écoutez Israël Vous avez tant subi Chaque fois les Madianites vous attaquez Ils attaquaient votre production Les Madianites Ont attaqué mes enfants Des enfants sont devenus les dénacons Des enfants sont devenus malins Des enfants ne dorment pas Pourquoi parce que tu étais attaqué Même dans tes rêves Tu es attaqué Par les esprits Les femmes et marines de nous Tu es attaqué Par la visitation Les gens qui sont morts Tu es attaqué Par les animaux Tu es attaqué Par l'esprit de Séniba Tu es attaqué Par l'esprit de la stérilité Tu es attaqué Par l'esprit de l'imitation Tu as dit non 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 c'est fini Je veux dire à une personne Tu nous as donné le mandat Tu nous as donné le pouvoir Tu as dit ce soir Que tu as subi Tu es templé Il y a un temps pour toutes choses Il y a un temps pour pleurer Il y a un temps pour rire Il y a un temps pour pleurer Il y a un temps pour rire Il y a un temps pour rire Tu es attaqué Tu es attaqué Mais le pauvre Il ne dort pas Israël N'attendez pas qu'il vienne nous attaquer Je vous donne l'autre Pendant qu'ils se rassemblent Parce que Madjan n'était pas seul Il l'appelait Amalek Toutes ces nations Et le fils de l'Orient Toutes ces nations Il y avait trois nations Qui sont venus attaquer Israël Il y a un temps pour dire Israël Parce qu'il y a un temps pour nous Télémas marchés N'attendez pas Que vous soyez encore attaqué Maintenant vous devez vous déplacer Allez dans leur camp Vous êtes attaqué Dans leur camp Les attaqué S'il y a quelqu'un Qui avait touché ton mariage Maintenant tu dois t'élever Tu dois aller le chercher Spirituellement Dans son camp Et que tu l'attaques dans son camp Celui qui a touché ta maternité Qui a touché tes enfants Tu dois t'élever Tu dois te déplacer Allez maintenant dans son camp Et l'attaqué Dis-moi Amalek Est-ce qu'il y a quelqu'un prêt d'attaquer ? Tu es prêt ? Nous sommes dans la prière Si on a gêné Ceux qui t'ont qu'il a qui Ce n'est pas par hasard Ils n'ont pas maté Lève-toi Télémas Lève-toi Nous sommes dans la prière 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 Aleçamela, volem a vamos analisar. Valeu na venda masalizate, vamos analisar. Vamos analisar Marçandis, Aleçamela, sameela, a legisar Marçandis. A legisar Marçandis. Alemães e refüens. Nós nos acompanhamos Ele te dá a força De não abandonar Quando Israélia vai abandonar Eu sou a dizer assim Fatigue Mas Não abandonar Fatigue Mas continuando Diz a Deus Que todo obstáculo La fatigue La lourdeur La négligence La maladie Que pourra me empêcher De ne pas aller jusqu'à la fin Que c'est la tombe maintenant Au nom de Jésus-Christ Que m'on s'a déclaré Et tout obstacle Que l'on lui mettra sur mon chemin Que ces obstacles la tombent E que j'ai continué jusqu'à la fin Que j'ai continué jusqu'à la fin Et continue jusqu'à la fin J'ai continué jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Amém. Amém. Nous sommes déplacés jusqu'en Seigneur Père. Parce que tu nous as recommandé ce service. Et quand tu avais dit à Jérémie, va Jérémie, parce que tu lui avais donné le mandat. Et aujourd'hui tu nous as donné le mandat Seigneur, d'y aller, et d'aller détruire le Madianite dans leur camp. Merci Éternel. Et nous demandons au Seigneur de tenez l'accompagnement. Accompagnez-nous jusqu'à la fin. Nous sommes des humains dans la chaîne. Il y a un esprit qui peut surgir dans la marche. Un esprit des péchés. Qui peut nous amener dans les péchés. Seigneur, pour que nous ne puissions pas arriver là où il y a le tronc de la grâce de Dieu. Pour que nous n'arrivions pas à Jérémie à la fin de ce service. Pour que nous soyons couronnés. Parce que le diable sait qu'il y a une couronne qui nous attend. Nous te demandons Seigneur Éternel d'accompagner tout ce peuple qui sont ensemble avec nous. Bénis-leur ceux qui se sont déplacés. Et bénis ceux qui nous suivent à la radio. Que le Seigneur Éternel, la puissance de la parole, les accompagne. Et que c'est à l'éternel du discrète éternel. Que nos vies ne soient pas une marchandise. Que le mariage ne soit pas une marchandise. Que la matérité ne soit pas une marchandise. Que nos papiers ne soient pas une marchandise. Que nos enfants ne soient pas une marchandise. Que nos santé ne soient pas une marchandise. C'est lui qui s'élèvera. Qui osera Seigneur. D'aller prendre le chemin. Pour vendre la vie de tes enfants. Qu'ils reçoivent le feu. Ou au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui et tante amée Seigneur. Nous voulons arriver Seigneur à la fin. Et que nous clôturions ensemble avec toi. Bénis ce peuple. Et bénis tes enfants. Dans le nom de Jésus. J'en suis prié parce que tu es l'éternel. Amen.